Bom dia com Jesus, amém? Amém! Bom dia com Jesus, amém? Amém! Você tem que cantar bem forte hoje, viu? Vamos ficar em pé pra gente começar cantando uma coluna de fogo? Dó! Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver Essa coluna de fogo é a presença de Deus Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Da cabeça do profeta e o povo não entendeu Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Muito bom, muito bom Nós vamos fazer uma oração Vamos começar a escolinha O irmão Miguel vai orar pra nós Pode vir, irmão Nós vamos ficar de olhos fechados Senhor Jesus Cristo amado Senhor, abençoe todos que estão se conhecendo Abençoe as crianças que não puderam ver Que estão em casa, Senhor Assistindo pela internet, Senhor Abençoe os irmãos, Senhor Abençoe o pastor que brevemente irá pegar, Senhor Abençoe os diáconos e as pessoas que acordam nesse lugar, Senhor Abençoe as crianças, os irmãos jovens e os adultos, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo amém Amém, vamos dizer amém? Bem forte, bem forte Amém Amém Vamos cantar agora alô, alô Quem que pode cantar? Pode? Então vem a Noemi Dô Alô 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 Aqui estamos nós Alô 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 Cristóvão, quietinho nós vamos ficar e a briga estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Amém, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, jovem de Cristóvão, quietinho nós vamos ficar e a briga estudar. E aprender a Jesus amar. Alô, aqui estamos nós. Alô, alô, jovem de Cristóvão, quietinho nós vamos ficar e a briga estudar. Alô, 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 jovem de Cristóvão. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, jovem de Cristóvão, quietinho nós vamos ficar e a briga estudar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao vir de Cristo a voz. Quentinho nós vamos ficar e a briga estudar. Alô, alô, jovem de Cristóvão, quietinho nós vamos ficar e a briga estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Deus abençoe a nossa irmã Alice e a sua irmãzinha, Nataliele. Vamos ficar em pé pra gente cantar agora A Minha Luz Pequenina. Você lembra desse, Raquel? Lembra também. A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar. Deixarei minha luz brilhar. Não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Muito bom Muito bom Pode sentar Nós vamos começar a segunda parte Da escolinha Bom dia com Jesus Amém? Amém Amém Que bom estarmos aqui Nesta manhã Manhã fria Todo mundo está com agasalho Bem agasalhado Todos estamos né Graças a Deus Tomaram chocolate quente já ou não? Alguns tomaram Outros não né Depois nós vamos tomar um cafezinho Vai ficar melhor né Muito bem então Muito bem Então hoje nós vamos falar Sobre um assunto importante Também para a nossa vida né Como nós somos cristãos Hoje nós vamos falar sobre Correção né Correção né Muito bem Aqui alguém sabe o que é Correção Quer falar para a gente O que é uma correção Se é boa Se é ruim Qual que é a sua opinião Correção é tipo Você fazer uma coisa certa E também Que você Não faça Uma coisa De crime Tá fazendo uma coisa errada E vai lá e faz uma coisa certa né Corrige aquilo né Muito bem Correção é como se Você fosse fazer uma coisa E outra pessoa Fosse corrigir você Muito bom também Existe essa correção né Tá fazendo uma coisa ali Aí vem outra pessoa E corrige né Nós vamos falar sobre isso aí também Acontece muito isso na escola né Vamos ver aqui então Mandavir Quando você está fazendo alguma coisa E você faz errado Aí vem alguém Mais ou menos sua mãe Um exemplo E fala que não é para fazer isso É fazer alguma coisa errada Aí vem alguém né Alguém com mais capacidade Experiência né E aí corrige aquilo né Com mais conhecimento Tem que corrigir né Não pode ser uma pessoa Do mesmo nível né Senão não corrige né Não tem a mesma capacidade De saber se está certo ou não né Outro círculo de correção Quando você fala alguma coisa Meio Uma informação errada E a pessoa te corrige Passou uma informação errada E vem uma pessoa E corrige aquilo né Muito bem então Mão Miguel Muito bom Vocês falaram muito bem então né Então a correção O ato de corrigir É tentar melhorar Ou modificar algo Para melhor né Melhorar algo que foi feito Para melhorar ele Tornar aquilo melhor Do que foi feito né Melhorar um comportamento também né Corrigir não é só Em relação a ações né Mas podem ser Nosso comportamento Também pode ser Corrigido Pode ser melhorado Não é mesmo Quem é que sabe Qual o livro do Novo Testamento Que é considerado O livro das correções Difícil hein Quem sabe qual o livro Do Novo Testamento Que é considerado O livro das correções O livro de Coríntios né Coríntios né Por Paulo né A igreja de Coríntios Foi uma igreja Que teve muitos problemas né Muitos problemas E aí Paulo Admoesta né O corrige a igreja né Com várias formas ali né Se um dia vocês Quando vocês lerem a Bíblia No livro de Coríntios Vocês vão perceber Que Paulo está sempre Corrigindo aquela igreja né Isso é muito bom Porque trouxe muitos exemplos Para nós também né Nós aprendemos muito Com o livro de Coríntios Quem é que sabe Um personagem Que foi corrigido na Bíblia Nenhum Ou muitos personagens Foram corrigidos na Bíblia Não é mesmo Estão pensando aí Personagens que fizeram Alguma coisa errada Né E depois foram corrigidos É Sansão ele Conta a Danila O seu segredo Contou o segredo dele Para a Danila né Você viu O mal que aquilo Trouxe meu Lucas Trouxe um mal muito grande Sobre ele né Aí ele foi contou Acabou contando de verdade O seu segredo né E depois ele então Ele foi até arrancar Dos olhos dele né Cortaram Ali o cabelo dele Perdeu a força dele né Olha só Causou a morte de Sansão né Davi Porque Davi se apaixonou Por muitas mulheres E uma dessas mulheres É Já tinha um marido Então E esse marido Ele era um É Ele era um Guerreiro Então ele mandou ele Lá no Lá pra frente Lá da 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 Do atalhão Pra morrer logo na frente E ficar com a esposa Fez coisa errada né Foi corrigido né E depois Samuel né Foi Samuel Samuel que Veio e corrigiu Davi falando que Aquilo que ele fez errado Foi Aquilo que ele fez Era errado né Foi muito errado E ele corrigiu aquilo né Profeta Natan Profeta Natan Verdade né Samuel era o tempo de Saúl né Então era o profeta Natan né Que foi e corrigiu ele né Bem lembrado mão da vida Tá vendo Bom né Tem bons alunos né Pra nos ajudar né Muito bem Vamos ficar em pé então Vamos ler nossa Bíblia Vamos ver então Vamos ler nossa Bíblia Vamos ler em Hebreus Capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Versículos 6 e 7 Vamos ver alguma coisa aqui Sobre Correção né Hebreus capítulo 12 Versículos 6 e 7 E depois nós vamos ler o 11 Também né 6 Versículo Desculpa Capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Versículos 6 e 7 No final da Bíblia né Antes ali de João Primeiro João Acharam Muito bem né Estão espertos né Capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Quem quer ler aqui na frente Quer irmã Raquel Vem cá então Versículos 6 e 7 E o 11 Também nós vamos ler Acharam Falta alguém ali né Alguns Muito bem Isso Certinho O tema é Perseverança no meio das provações Segundo o exemplo de Cristo né Hebreus capítulo 12 Versículos 6, 7 e 11 Vamos ver com a nossa irmã Raquel então Porque o Senhor Corrige o que ama E açoita a qualquer que recebe por filho Se suportais a correção Deus nos trata com filhos Porque que filho há a quem o pai não corrija E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo Senão de tristeza Mas depois produz o fruto pacífico de justiça Nos exercitados por ela Vamos ler os 6 juntos então Bem forte todos juntos Vamos lá Porque o Senhor Corrige o que ama E açoita a qualquer que recebe por filho Vamos de novo bem forte Porque o Senhor Corrige o que ama E açoita a qualquer que recebe por filho Açoita né Ou seja Corrige né Ele corrige né Muito bem então Pode se assentar então Nós vamos falar aqui sobre Um pouco mais sobre isso né Deixa eu separar aqui Muito bem Muito bem então Quais será que são os locais Que nós podemos receber uma correção hein Onde será que nós somos corrigidos muitas vezes né Vamos ver se o irmão da vida sabe alguns locais aqui No banheiro No banheiro? Você é corrigido no banheiro? Como funciona isso aí hein É que quando eu apronto Ou um Aí a gente apanha no banheiro Ah entendi Apanha no banheiro Leva no banheiro Corrigido lá A gente tá falando de uma surra né Uma cintada né Davi Isso aí foi longe hein Pode ser corrigido em casa Em casa Em casa Mais certo né Talvez né Em casa bem melhor né É em lugares estudiosos como Escola Escola Faculdade O próprio trabalho Escola Muito bem Na escola nós somos corrigidos também né Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso né Aprender a escrever Na escola né Aprender a ler e escrever E a professora Corrige não é mesmo? Muito bem Se eu apronto uma coisa em casa A sua mãe te corrige Corrige né Em casa né Fizer a coisa errada Então nós somos corrigidos Então nós temos aqui Alguns locais que nós somos corrigidos né Vamos falar o primeiro deles aqui Vamos Aqui ó Tem um aqui hein Já descobrimos já um ó Vamos ver aqui Escola né Como é que nós somos corrigidos na escola hein Quem quer falar? Como é que nós somos corrigidos na escola? A gente foi corrigida quando a gente faz uma briguinha Aí a gente vai pra diretoria E a gente é corrigido pela diretora Ah tá vendo Então se causar confusão né Se fazer a coisa que não deve Jogar a coisa nos outros né Colocar ali Jogar papel nos outros né Ficar colocando apelido nos outros A gente toma uma advertência né Somos corrigidos né E se a coisa for muito grave A gente desce também pra diretoria não é mesmo? Na escola nós somos corrigidos dessa forma né Tem que ter comportamento adequado não é mesmo? Quando a gente tá na escola Às vezes quando a gente faz uma coisa errada Quando a gente faz uma informação errada Que a professora pergunta alguma coisa Ela sempre corrige a gente se estiver errado Ah então nas lições né Pera aí que eu já deixo Nas lições então nós estamos lá na escola Estamos fazendo um trabalho né Estamos fazendo um trabalho Ou estamos fazendo um ditado no caderno Aí a professora fala uma coisa Você escreve Depois a professora pega aquele livro Aquele caderno pra corrigir não é mesmo? Quem já fez isso? Já aconteceu isso com vocês? No ditado Na lição né E a professora ele corrige né Será que a professora corrige Pra que serve a correção que ela corrige? Será que é só pra apontar os erros Nosso ou não? Serve pra ela corrigir Você estudar depois e saber como é o certo Ah muito bem Então serve pra apontar os erros E apontar os acertos né Pra saber aquilo que a gente precisa melhorar E aquilo que a gente já tá fazendo certo E seguir daquela forma né Então muito bem Muito bem Pra isso serve a correção Não é só pra apontar nossos erros né Quando a gente Quando a professora tá mandando a prova Aí você vem e faz uma bagunça Aí ela manda você ir pra diretoria É então A questão da bagunça né Então nós somos corrigidos Nosso comportamento também Eles são corrigidos Quando nós fazemos alguma coisa Que não podemos né Lá na escola né Quando a gente faz alguma coisa de errado Na sala de aula A gente é corrigido pela professora É A professora é uma autoridade Nós precisamos obedecê-la né Quando você faz uma área sul de casa É errado Você tem alguns anos Depois você entrega o caderno Pra professora Aí ela marca o que você errou Coloca umas letrinhas E meio que dá nota final Isso Quem aqui já fez prova? Provas né Todos nós né Então nós vamos fazendo longas Várias provas ao longo da nossa vida Na escola né Então Ali a gente coloca lá A professora coloca certo O que tá certo O que tá errado O que tá errado né E ali ela vai avaliando Nosso aprendizado ao longo do ano né Então a prova é uma das coisas Uma forma de corrigir né Aquilo que nós estamos fazendo certo O que estamos fazendo errado Não é mesmo? E na lição de casa Vocês fazem a lição de casa? Fazem né E se não fizer a lição de casa Quem é que corrige lá em casa? Se você não fizer a lição de casa Mamãe pergunta sempre né Então a lição de casa é uma coisa importante Que precisa ser feita né Precisa sempre estar A mamãe sempre tá olhando né Pra ver se tá fazendo né E a professora chega lá em casa Lá na escola e também Corrige né Muito bem Qual outro local Que nós temos correções? Vocês falaram aqui também né Lá em casa né Não é mesmo? Vou pôr aqui Lá na sua casa né E Quais são as formas De corrigir um filho? Será que é só dessa forma Que vocês falaram? Sempre batendo ou não? Levar às vezes no banheiro E bater ou não? Tem outras formas De a gente corrigir um filho também O que vocês acham? Quando a gente for sair Alguma coisa assim A mãe ou o pai Explica primeiro O que vai fazer Pra poder não fazer Alguma coisa de errado Quando sair Aí tá vendo? Então Nós podemos conversar também né Olha nós vamos sair Se comporta Não faz isso né Não faz aquilo Não sai correndo no meio Das pessoas né Anda sempre com a mão dada né Então existe sempre Advertências né A gente pode conversar também né O papai pode conversar com a mamãe né Quando você faz uma coisa de errado Quando você faz uma coisa de errado Ela Antes de bater Ela conversa com você Conversa com você Até você entender Isso tá vendo Então nós podemos sempre Conversar né Explicar né Porque as vezes a criança Nem sempre sabe né O que é o certo e errado Na maior parte das vezes sabe né Mas precisa ser explicado Divertir Colocar de castigo Não é mesmo? Também pode colocar de castigo né O castigo é uma boa forma de corrigir né Pra saber que aquilo que você fez É errado E não pode fazer mais né E ali limita ali O seu acesso a Computador Celular Internet Brinquedos né E aí você aprende a lição com aquilo né Quer irmão Lucas Falar alguma coisa? Quando você vai pra algum lugar Ela fala Ela fala As regras Você tá Você não é pra bagunçar Fica do meu lado E outras coisas Tá vendo? Muito bem Tá vendo? Então precisa ser Só sempre lembrar né O que pode e o que não pode fazer né Então tem que estar sempre Corrigindo o nosso comportamento né Que assim nós vamos crescendo Com o comportamento adequado né Irmão Miguel? Então Tem o também de Quando você for Meio que brincar com seus amigos Já que Um exemplo Imagina que sua mãe tá trabalhando E um amiguinho De seu Te chama pra brincar Aí Só que você não pode Porque sua mãe tá trabalhando E ela não vai poder vir já você Porque Poderia ser perigoso né Porque é uma criança Então tem a hora também né Não é porque Pode brincar Que pode ser Pode brincar A qualquer momento né Então tem a hora certa de brincar Tem a hora certa de conversar E tem as companhias adequadas também né Às vezes você pode brincar Mas com determinadas pessoas não né Então tem tudo isso Que nós precisamos ser corrigidos né Advertidos sempre né Vamos ver mais um aqui Pra ver se a gente consegue seguir né Tá acabando o tempo Nossa passou rápido hein Qual que é esse daqui Será que nós podemos ser corrigidos no trânsito? Quem é a autoridade Que pode corrigir uma pessoa no trânsito? Quem sabe? Aí Manoemi No trânsito Quando a gente está dentro do carro A gente não pode tirar o cinto Porque pode acontecer Alguma coisa grave Ou a gente pode bater o garro E ter Grandes ferimentos Ah tá vendo? Então no trânsito nós somos corrigidos né Tem as regras né Não tem as leis de trânsito Tem ali que não pode Tem que usar sempre o cinto de segurança Não pode passar o limite de velocidade né Não pode estacionar em local adequado Então tem todas essas regras né Não pode É É estacionar em local proibido né Por exemplo Quando você está no trânsito Você não pode passar no sinal vermelho Senão até uma multa Você pode levar pelo CT Tá vendo? Também não pode passar no sinal vermelho Por quê? O que que acontece? Toma uma Pode tomar uma multa né E ali é a forma de corrigir a pessoa né Mexendo sempre No bolso daquele motorista né Essa é a forma de correção no trânsito né Se você começar a falar com o motorista Muitas vezes ele Ele perde a vista E Atrapalha uma pessoa Nossa É terrível hein Então não pode conversar com o motorista né Senão pode perder a atenção dele né O motorista perde a atenção E aí ele pode causar um acidente né Então é uma regra também né Nunca conversar com o motorista Somente ou estritamente necessário né Também Quando você faz alguma coisa de errado O policial O policial ele pode te corrigir Ele pode corrigir Te fazer uma advertência Mas geralmente eles aplicam a multa né Mão Lucas É Você tem Quando você tá dirigindo Mesmo no trânsito Quando você tá muito atrasado Você tem que respeitar os pedestres Respeitar os pedestres Tão muitas regras né Já no trânsito Quando você faz alguma coisa de errado Os outros motoristas também Não só o policial Como o Luquinha citou Mas os outros motores também podem Reclamar Mas eles podem Arrumar uma briga Uma confusão Então Melhor o negócio O policial Pra fazer esse negócio Porque Daria uma briga Se fosse Eles Porque Eles falariam Você tá errado aí É Tá vendo Melhor seguir as regras né Sempre Tomar cuidado né E não ficar Perturbando os outros motoristas Pra não arrumar confusão A forma de Deus corrigir os filhos dele né Quando a gente tá brincando As crianças Lá ali na frente O O diácono Ele aparece e fala Oh Não é pra atravessar até aqui Tá bom Vai pra lá Fica brincando pra lá Ah Então nós temos os diáconos né Que podem corrigir nosso comportamento né Se ficar brincando Correndo muito rápido Local escorregadio Igual hoje Não pode né Hoje tá Tá molhado o chão Não é bom ficar correndo né Só não sei que seque né Vai escorrega Se machuca né Então o diácono É uma autoridade Que pode nos corrigir né Muito bem lembrado Também quando a gente tá lá fora brincando Se tiver ensaiando alguma coisa aqui dentro A gente pede pra gente ficar num lugar mais longe Pra não atrapalhar Ah sim né Enquanto tá tendo ensaio aqui Se ficar gritando lá fora Atrapalha os músicos né Os cantores a ensaiar Então nós precisamos ficar em silêncio né Às vezes nós podemos ser corrigidos também né Se não ficarmos né Sempre lembrando isso É muito bom né Manter a ordem aqui né Não pode conversar no culto Durante o culto Não pode conversar aqui dentro No santuário né Local reservado Pra gente adorar a Deus né Então pode ser corrigido Se estiver fazendo isso né Quando você ficar conversando No curto Às vezes Seus pais Quando chegarem em casa Eles te botam de castigo E podem até conversar com vocês Pra não fazer mais isso Isso Muito bem lembrado né Porque aqui não é local Pra gente conversar entre nós né Nós precisamos ficar em silêncio Pra quê? Pra que Deus fale conosco né Pra nós ouvirmos a palavra dele E aprendermos né Por isso que nós Muitas vezes podemos ser corrigidos Pelos nossos pais né Mais um só né Geralmente depois do companheirismo Ou no dia de ceia Eles dão uma pausa Depois do companheirismo Aí Aí a gente geralmente Tá brincando Só que depois que Eu não sei se estão Dez ou cinco minutos Acabam O diácono ele fala Que já é hora de voltar pra igreja Período da meditação né Então nós precisamos sempre lembrar disso né Nós temos sempre que manter a ordem E no período da meditação Já está aqui dentro né Meditando na palavra de Deus né Quando você tá fazendo alguma coisa de errado Na escola O pastor ele pode pregar E você entender Que não pode fazer aquilo Ah sim O pastor pode ser usado por Deus né Pra dar orientações pra nós Pra nossa vida né Pra escola Pro trabalho Seja lá onde for né Mas deixa eu falar um pouquinho então Sobre a igreja né Qual que é a forma principal de Deus Corrigir os filhos deles Será que é através de sonhos Como é que é a forma de Deus Corrigir os seus filhos É através da sua Palavra Não é mesmo Então Deus ele Usa a sua palavra Através da palavra dele Através da leitura da bíblia Através da pregação Que é feita aqui É a forma original De Deus corrigir os seus filhos né E através da oração Nós conseguimos falar com Deus Então Deus também fala conosco Através das suas orações né E se Deus Se Deus não nos amasse Será que ele nos corrigiria Será que quando ele nos corrige É porque ele não nos ama O que vocês acham Hum O que vocês acham Deus corrige o seu filho porque ama Ou porque ele não ama O que vocês acham Por causa que Quando uma pessoa briga Reclama com você É porque ela quer o melhor de você Ah então Deus ele Ele corrige a gente Porque ele Nos ama né Porque ele nos ama Porque um pai não corrige Corrige o seu filho sempre né O pai não fica corrigindo O filho dos outros né E Deus corrige os seus filhos Porque ele Nos ama né Como nós lemos né Se ele não nos amasse Então ele deixaria Nós fazemos as coisas erradas né Nós ficaríamos fazendo Coisas erradas E talvez no momento A gente pode achar que aquilo é ruim né Quando nós recebemos uma correção Mas lá na frente No futuro Nós vamos escolher os frutos disso né Como nós lemos na bíblia E através daquela correção Aquilo vai produzir bons frutos né Nós vamos corrigindo Acertando as coisas Mas na frente Nós vamos ver os bons frutos Então Deus ele nos corrige Porque ele Nos ama né Então Quando nós viemos A igreja Nós viemos aqui Para ouvir a palavra de Deus né Ver qual que é o conselho De Deus para nós né Quais são as orientações De Deus Quais são as regras né Digamos assim né Qual que é a doutrina Da palavra Quais são os comportamentos Que Deus espera de nós Não é mesmo O que nós podemos fazer de bom Que nós devemos amar uns aos outros E assim Segue né Assim é É o estilo né Da pregação Sempre nos orientando A fazer coisas boas né E Deus está sempre corrigindo Seus filhos né Porque ele nos ama Né irmão Imen Quer falar alguma coisa? A pessoa ela nos corrige Por causa que ela já passou por isso Isso Às vezes o pastor já passou por aquilo Então ele orienta também a gente né Como seguir em certas situações né Então Deus ele sempre Separará o melhor para nós Um pai não dá Quando um pai pede um pedaço de pão Para um filho Ele não dá uma serpente né Não dá uma coisa ruim né Mas ele dá sempre Uma coisa boa Quando um pai Um filho está com fome O pai dá sempre uma coisa boa né E assim é Deus né Quando ele nos corrige Ele sempre quer O melhor de nós né Que nós seguimos O caminho certo e verdadeiro Para nós sermos felizes E encontrarmos com ele no céu Em breve né Muito bem então Vamos ficar em pé Vamos encerrar a nossa escolinha hoje Quem quer orar para encerrar a nossa escolinha Vem cá a irmã Noemi então A irmã Noemi E quem mais Quer a irmã Davi Vem cá então a irmã Davi Vamos encerrar a nossa escolinha Vamos fechar nossos olhos Vamos orar com a irmã Davi E com a irmã Noemi Senhor Jesus muito obrigado por esse momento de escolinha Abençoe o culto que já já vai começar Abençoe as crianças que não veio e veio Abençoe todos que estão nessa igreja nesse momento Em nome de Jesus Cristo também Senhor Deus muito obrigado Senhor por mais Aprendizado Senhor Que o Senhor possa nos corrigir Senhor nós sabemos que isso é para o nosso bem Senhor Ó Deus que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais Senhor Abençoe esse domingo Senhor Em nome de Jesus Cristo também Amém Deus abençoe a irmã Davi Deus abençoe a irmã Noemi Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar Tá bom? Deus abençoe Deus abençoe a irmã Davi